Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal Hoje é quarta-feira, eu vou iniciar um vlog pra vocês noturno, tá? É gente, sexta-feira à tarde, eu e meu marido vamos viajar novamente Dessa vez a gente vai pra casa da minha mãe, ela mora em Patinga, próxima a Governada do Valadares, aqui em Minas Gerais mesmo É aproximadamente 4 horas, 4 horas e meia de carro daqui lá, tá? Então é bem longinho, né? Mas aí a gente vai passar o feriadão lá, né? Nós vamos pra lá na sexta-tarde e vamos sair de lá na segunda-feira de manhã Porque a gente tá mais tranquilo e como meu marido trabalha à noite, é mais tranquilo pra ele também E agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou arrumar minha mala, mostrar como é que tá, tá? E eu vou gravando pra vocês até o que der aqui, até amanhã Porque amanhã eu tenho bastante coisa pra fazer também, beleza? Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, ativar as notificações e bora pro vídeo Bom, meus amores, e assim está a minha cama com a nossa mala e as nossas coisas já organizadas aqui, mais ou menos, né? Eu tenho algumas coisas minhas aqui, do marido Vou mostrar pra vocês o que a gente vai levar de roupa, tá bom? Vou começar mostrando do marido, ele separou aqui uma camiseta pra ele Essa blusa do cruzeiro e essa outra camisa aqui, ó, de time também, porque é mais fresquinha Aí aqui tem a sunga dele, cueca Aí aqui tem essa bermudinha que é mais fresquinha, ele gosta bastante dessas bermudas Essa outra aqui que ele é bem bom pra poder passear, que ela é meio um moletom, mas é muito bonita, sabe? Essa outra bermuda que ele gosta muito E essa outra aqui, então ele separou essa bermuda Provavelmente ele deve de calça, porque eu gosto sempre de levar pelo menos uma calça Caso for sair à noite, alguma coisa assim, sabe? De mim, aqui da minha parte, temos uma roupa de dormir Esse body meu aqui que eu comprei Esse short jeans aqui com essa blusinha branca Provavelmente eu odeio por essas duas Aí eu peguei uma calça jeans Aqui tem uma saída de praia Porque no sábado minha mãe e eu combinamos da gente ir Todo mundo é num parque de cachoeiras que tem lá É tipo um clube com cachoeira também, sabe? Bem legal Eu fui lá quando era bem pequena, nem lembro Meu marido nunca foi, então a gente vai estar pensando em ir pra lá no sábado, tá? Vou mostrar tudo pra vocês Aí tem essa blusa do cruzeiro aqui também Essa shortinho meu preto Essa blusa que eu já tô viciada nela Essa outra blusinha amarelinha aqui Outro short Uma outra blusa e um outro short, tá? Eu tô levando só short mesmo Porque lá é muito quente, muito quente mesmo Aí aqui tem meu biquíni Calcinha e sutiã E aqui eu separei meu negocinho de pescoço que a gente comprou Ele é muito bom pra eu poder colocar na hora que a gente vai viajando, tá? Então essas coisas que eu separei de roupa pra gente, tá bom? Então agora eu vou organizar aqui Organizar as coisas também que eu vou levar De higiene pessoal, essas coisas Então bora lá Bom gente, vocês devem estar se perguntando Por que que eu tô arrumando a mala logo na quarta-feira Sem que a gente vai viajar somente na sexta Mas o que acontece? Como vocês sabem, o marido trabalha à noite Então na parte da manhã ele fica todo dormindo Então amanhã e sexta eu não tenho como arrumar Amanhã à tarde eu tenho coisas pra fazer Como arrumar cabelo, fazer unha Fazer várias coisas aqui, sabe? Que eu vou mostrar pra vocês também nesse vlog E aí eu tenho muita coisa do lado pra fazer E na sexta-feira de manhã eu vou pra uma loja Que eu tô fazendo divulgação de Black Friday De loja de roupa E aí eu tô ajudando ela a colocar os preços das coisas E tudo mais Então eu tô bem puxada pra mim nessa semana Na parte da manhã E aí a gente vai viajar depois do almoço na sexta Então não tinha como arrumar outro dia A não ser hoje, tá bom? Então bora lá Bom gente, eu vou colocar aqui as roupas do marido primeiro, tá? Eu vou tentar levar somente essa mala aqui Porque geralmente não dá Porque essa mala, ela é muito pequena, gente Essa aqui é a média que a gente tem Mas elas são muito pequenas Já falei com o Luta que quando a gente for viajar Pro lugar com mais dias A gente precisa urgente comprar uma mala bem maior Sabe? Pra suportar Porque essas aqui não suportam, tá? Aí eu vou colocar aqui as roupas dele primeiro Depois eu coloco as minhas Gente, é o meu jeito mais fácil aqui de colocar Tá vendo? Assim, enroladinho Que eu acho que vai caber bem melhor as roupas Tudo bonitinho Eu vejo os dois Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E as calcinhas dos sutiãs, tá? Então, eu vou ver se eu consigo colocá-la aqui mesmo. E fechar. Aí, qualquer coisa, se precisar de colocar mais alguma coisa depois, a gente arruma o jeito aqui. Mas, por enquanto, vai ficar assim mesmo. E pode ficar estufado, porque senão fica muito feio. Ó, gente, deu certinho, ó. Ficou bom. Aí, aqui eu vou colocar, aqui dentro eu vou colocar os calçados, tá? É, provavelmente meu marido vai de tênis, né? É, eu vou levar... E eu vou de chinelo mesmo. Porque é mais confortável no carro, né? Aí, eu levo uma rasteirinha e uma sapatilha. Eu não levo salto não, pra poder não pesar muita coisa também, né? Ó, gente, peguei o chinelo do marido. Na verdade, gente, como a gente vai de carro mesmo, eu vou deixar pra colocar esses negócios tudo dentro do carro, sabe? Acho que vai ficar bem melhor, ó. E não vai ficar empanturrando aqui a... A... O negócio. Vou colocar só as minhas, porque a do lúter já fica empanturrando. As minhas não fica, não, ó. E aí, tá finalizada a nossa mala. É, maquiagem, coisa de beleza, creme, desodorante, assim, estranho. Eu vou arrumar tudo amanhã à noite com vocês. Eu vou mostrar pra vocês, com certeza. Mas, vou deixar pra mostrar, pra fazer amanhã, porque aí fica mais... É, dá tempo, porque hoje a gente vai usar ainda essas coisas, né? Então, por enquanto, é isso. Então, depois eu volto pra poder finalizar essas coisas da viagem com vocês. Oi, meus amores! Nossa, gente, olha essa situação desse cabelo, gente. Tá nascendo. E olha a situação. Bom, gente, eu apareci aqui ontem pra mostrar pra vocês a arrumação da nossa mala de viagem. E hoje já é quinta-feira, à tarde. Já vai dar duas e meia, se eu não me engano. E agora, o que eu vou fazer? Lavar esse cabelo, fazer a sobrancelha, fazer uma esfoliação nesse rosto, fazer as unhas e mostrar tudo pra vocês. Então, bora lá conferir essa pré-viagem. Bom, meninas, eu vou lavar o cabelo aqui com o meu shampoo que eu já amo de paixão, que é da Nutriminas. Aqui, ó. Ele é o fio forte, crescimento, força e reconstrução, ó. O ruim dele é o fio dele, gente, porque toda vez é assim que usa. Então, eu vou usar ele. Depois, eu vou usar a minha máscara de hidratação da mesma linha, tá? Ele é muito bom, gente. O cabelo fica tão cedo, vocês vão ver depois no resultado final, tá? Mas aí eu vou usar e aí deixar um pouquinho enquanto eu vou fazendo esfoliação no rosto. Então, bora lá. O cabelo fica tão cedo, gente, porque o cabelo fica tão cedo, tá? Gente, você sente que esse shampoo não dá muita espuma, tá vendo? Só que ele lava super bem, gente. Você sente o cabelo totalmente limpo com ele. E eu só uso uma vez, ó. Bom, gente, eu vou aplicar aqui agora a minha máscara. E fazer essa massagenzinha aqui, ó, tá vendo? Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou limpar o rosto. Primeiro que eu faço é lavar ele. Eu vou lavar com esse sabonete próprio de rosto, de pele oleosa. Aqui, gente, é da Avon, da Clean Skin, da linha da Clean Skin. Ele tem essas negocinhas aqui, ó, ásperas, que ela é própria pra pele oleosa, tá? Aí primeiro eu lavo com ele. Esse foi o único sabonete facial que deu certo pra mim, gente. Já descei da Nivea, alguns outros que não deu certo. Agora eu venho e faço movimentos circulares, tá? Se vocês escutarem o barulho no fundo, é meu marido brincando com o Loki. Ó, gente, lavei o rosto. Agora eu já vou vir fazendo a minha esfoliação. Eu também uso muito esse aqui da Rub... da... da Rubios, não. Da Avon também, da Clean Skin, que ele é controle de brilho poros, sabonete facial esfoliante. Esse aqui é novo, gente. Eles falaram que tá muito melhor do que o antigo, tá? Então vamos testar, né? Primeira vez que eu tô usando, tá até fechadinho ainda, ó. E vou usar também essa esponjinha maravilhosa aqui, que é o esfoliante manual, ó. Você passa aqui. E, gente, ele tá na minha loja e ele é baratinho, tá? Passo um pouquinho aqui. E passo um pouquinho de água. E coloco ele embaixo, tá? É só um pouquinho, porque o restante eu vou passar no rosto mesmo. E, gente, esse esfoliante, ele é muito refrescante. Muito bom mesmo. Agora eu já venho com a minha esponjinha, ó. E faço os movimentos circulares em todo o rosto. Prontinho, gente, ó. Agora é só vir com hidratante, tá? Eu não vou passar hidratante agora, porque daqui a pouco eu vou tomar bem pra poder lavar o cabelo, né? Pra tirar o creme. Então, agora eu vou fazer o quê? A sobrancelha. A minha sobrancelha, gente, eu só tiro mesmo os excessos, tá? E tá bem pouquinho, mas tá ótimo. Então, bora lá. Bom, gente, agora eu vou olhar aqui pra cima, mas é pra tirar a sobrancelha, tá? Eu vou vir com esse creme meu, que é facial também, da Avon, que eu gosto muito. Que é a Clara Noite Clareador. Eu uso ele na noite, tá? É um creme hidratante pra pele e oleosa também. Aí eu venho pra poder passar na minha sobrancelha. Pra poder amolecer os pelinhos pra não doer tanto. Eu tenho muita vontade de fazer micropigmentação, sabe? Pra deixar mais grossinha a sobrancelha. Talvez em breve eu faça. Então, bora lá. Na verdade, gente, ó. Já tá com pouquíssimas, porque semana passada eu tirei, sabe? Então, tá até bonitinho, ó. Esse lado aqui de aqui que tem mais. Mas é bem pouco também. Ó, gente, também. Prontinho a sobrancelha, ó. Bom, gente, eu vou tirar agora a máscara. No caso, eu vou tomar banho e já eu volto, tá bom? Então, pera aí que eu já volto. Voltei! Pronto, gente. Lavei o cabelo, tomei o banho. E antes de fazer minhas unhas, gente, eu vou... Guardar os lábios que tá aqui do almoço. E pronto. Bom, meninas, finalizei, ó. Fiz a do pé. E a da mão também. Eu passei o mesmo esmalte, que foi esse aqui, ó. Da Avon. Gente, eu tô fazendo muita flagenda da Avon nesse vídeo hoje, hein? É o nude rosa. Olha que lindo que ele é. Bem bonitão. E é isso, gente. Agora, tô aqui terminando de coar um cafezinho aqui pra gente tomar um café, né? O marido foi cortar o cabelo. E aí, a gente vai comer um pãozinho agora. E é isso, gente. Tá chovendo. Muito gostoso. Tá chovendo assim, bem fraquinho, sabe? Ó. Mas é gostoso, gente. É uma chuva. Né, meu filho? Dá um oi para as meninas, filho. Oi, meu amor. Você tá com saudade do seu papai? É, meu fifizinho. Lindo. Amores, já tá de noite aqui. Já é sete e meia, já. Aí, agora eu vou pranchar meu cabelo, porque ele já secou completamente, já. Eu deixo secar natural, tá, gente? Eu não passo secador nem nada. Eu deixo secar natural, igual vocês estão vendo. Aí, agora eu vou pranchar. E aí, depois eu vou terminar de arrumar as malas, que é as coisas que eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Mostrando as malas. Que é coisa de beleza, né? Creme, perfume, maquiar, essas coisas. Aí, eu vou mostrar pra vocês também e finalizar o vídeo, tá? Pra poder já postar na sexta-feira de pré-viagem. Então, bora lá. E aí, depois eu vou mostrar pra vocês também e finalizar o vídeo. É isso, agora eu vou arrumar as coisas que faltam aqui pra viagem, né? Que é muita coisa, né, gente? Eu odeio arrumar a mala, porque às vezes eu até esqueço as coisas, mas bora lá gravar pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Eu separei aqui tudo que eu vou levar. Vou mostrar pra vocês. Tá faltando só as coisas da minha lente, porque como eu vou tirar hoje ainda e colocar amanhã de manhã, então eu vou precisar deles ainda. A única coisa que eu peguei foi esse negocinho aqui, onde eu coloco ela, só que esse aqui é próprio de viagem. Tem um pra casa, um pra viagem, tá? Então, bora lá começar. Aqui tá o desodorante do marido que ele comprou hoje. Eu já vou colocar junto minhas toalhas umedecidas, porque eu não levo demaquilantes, essas coisas, sabe? Porque às vezes eu nem uso maquiagem. Vocês até vão ver aqui, porque eu tô levando pouquíssimas coisas, sabe? De maquiagem. Mas aí eu levo sempre de precaução, tá? Aqui eu vou levar as duas, é, negocinho de colocar telefone pra mexer na água, né? Pra poder tirar foto, essas coisas. É muito bom esse negócio. Aí aqui tá esse negócio pra mim colocar. Aqui, gente, dentro está, é, peraí. Aqui, gente, tá absorvente íntimo e absorvente normal, porque eu estou naqueles dias, então preciso levar e o interno é pra poder... Que a gente vai no parque das cachoeiras, né? Pra mim poder colocar. Então, já levo os dois, tá? Aqui tá meu desodorante. Eu sempre tenho, gente, aqui separado, desodorante, coisa pra poder levar pra sair e pra ficar em casa. Então, por isso que dá pra mim já colocar, entenderam? Porque aqui, ó, aqui tá aqui. E aqui dentro tá uma bagunça pra variar, mas eu uso... Opa! No dia a dia eu uso esses aqui, gente, que eu gosto bastante. Aí eu tenho aqui de reserva esse outro aqui também. Então, eu vou usar esse daqui normal mesmo. E creme também é a mesma coisa. Ó, o creme de ficar em casa, essas coisas. Aí eu tô levando esse aqui da Egeu, que é maravilhoso do Boticário. Meu protetor solar da vida. E de corpo, que tá até acabando, pra variar. Aqui tá meu de rosto, que eu gosto muito. Aqui uma... Um escova de dente, nova. Aqui um... É... Um paut selfie. Uma buchinha dessa aqui bonitinha. E uma prisilinha. Meu perfume da Egeu. Aí aqui um negocinho tipo a lente. Aí eu levo sempre, quando eu vou viajar, eu levo com o prestar barba, sabe? Sempre ou qualquer lugar que eu vá. Esses dois, provavelmente, eu vou usar amanhã, que amanhã nem deve passar maquiagem na hora que a gente for. Vocês vão ver no próximo vídeo. Mas já vou separar e guardar, que já não tem problema não. Aqui outro necessário pra mim guardar os negócios. É... Minha escova de cabelo. Uma pirainha. Vou levar minhas duas tiaras, porque eu não sei, depende da roupa que eu queira usar ele, sei lá, né? Aqui meu óculos. Eu vou deixar ele fora pra mim pôr no carro. É... Aqui tá essa pulseirinha minha que eu amo. Ela é dos 10 mandamentos. É... Esses dois brincos, provavelmente, eu devo ir com um pequeno. Aí dentro desse aqui eu coloquei minha esponjinha, pra poder não sujar minhas coisas, né? E aqui eu separei o que eu vou levar de maquiagem, gente. Ó, pra você ver que pouca coisa. Eu vou levar esse serum, que eu gosto muito dele. Esse quarteto de sobrancelhas. É... Esse rímel que eu amo. Meu pó da Avult, favorito. Aí de pincel eu vou levar o de blush de pó. Um batom... Dois batons, na verdade. Um delineador. E esse lip tint. O lip tint dá até pra usar como blush, se eu quiser. Aí eu tô levando esse iluminador, esse blush e esse bronze aqui também. Aí o corretivo e um lápis de olho. Não tô levando base, porque só uso o corretivo e pronto, gente. Tá maravilhoso. E é isso de maquiagem. Tá vendo que pouca coisa? Então é isso, gente. Aí aqui, como eu disse, vai ficar faltando apenas as minhas coisas da lente. Só isso. O resto é o da lente, gente. O da lente, gente. Ó. Eu vou usar, levar esse aqui. Eu preciso, gente, comprar uns potinhos pequenininhos. Só pra mim colocar essas coisas na hora de viajar, sabe? Tipo um negocinho desse aqui. Mas aí da lente eu vou levar esse... Esse negócio aqui que coloca dentro do... É um líquido que coloca... Não, gente, deixa eu limpar aqui. Olha aqui. É um líquido que coloca dentro desse negocinho aqui pra poder higienizar durante a noite a lente. O meu soro. Eu levo também pra onde eu vou. Eu levo minhas tampinhas de ralo. Porque quando eu vou limpar, eu preciso de tampinha. E também o meu Johnson's, que é o shampoozinho de limpar. Então é isso, gente. E do marido, na hora que ele chegar... Na hora que ele estiver aí na manhã, ele vai organizar. Porque ele ainda vai usar... Ele não é igual eu que tenho coisas já guardadas, assim, né? Mas o dele, provavelmente, ele vai levar esse negocinho tipo o cabelo, o creme e o relógio dele. Um perfume, alguma coisa assim. Mas eu deixo pra ele arrumar, sabe? Eu não mexo, não, porque senão é nem saco. E eu vou pôr tudo dentro dessa bolsinha minha aqui, que eu amo já. Que ela já virou minha bolsinha favorita. Ela é super grandinha, gente. Cabe super bem. Então bora lá guardar as coisas. Eu vou pôr tudo dentro dessa bolsinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Aqui, ó, eu vou colocar meus negócios da lente, tá? Aí eu coloquei os treinos assim, tá? Ó, aí eu resolvi não levar esse aqui. Aí eu tirei os absorventes, coloquei tudo lá no fundinho. E é isso, ó. Vai ficar assim. Aí só falta colocar o do marido mesmo. Dele é pouca coisa mesmo, então nem vai ocupar muito espaço, não. E é isso. Eu fecho aqui. Aí aqui, ó, eu vou colocar meu remédio, coisa que eu vou usar. Minha carteira e só. Bom, meninas, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse pouquinho de pré-viagem comigo. Então, até o próximo vídeo, que já é da viagem. Fique com Deus. Um beijão. E tchau, tchau.